capturar a complexidade dos EBGP Updates por meio de dados públicos. Nosso apresentador é engenheiro em eletrônica, ele se desempenha no planejamento e desenvolvimento da rede internacional da Antel no Uruguai. Você será um prazer ouvi-lo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Mas, antes de mais nada, para começar esta apresentação, vamos ver como é o ecossistema da internet hoje em dia e quanta informação de roteamento encontramos nele. Hoje, temos mais de 73 mil, 74 mil sistemas autônomos, 900 mil rotas IPv4 e mais de 160 mil rotas IPv6, quase chegando a 180 mil rotas. Essa quantidade de informação é muito grande e se multiplica quando temos uma rede dentro do sistema autônomo, na qual temos routers que aprendem essa quantidade de informações e propagam a um refletor, router ou refletor interno ou a vários. O que acontece nesse caso é que por cada, desculpem, que aprende essa quantidade de informação e a propaga, nós vamos ter multiplicada a quantidade de rotas, pela quantidade de routers. Por exemplo, em termos de transparência, temos quatro routers em nível global, ou seja, temos mais de 4 milhões de rotas. Que não é uma coisa que possa ser feita por uma pessoa. Este é um enfoque para estudar este problema e minimizar a complexidade desse problema. Seria, então, agrupar as rotas. E como seria o roteamento na nossa rede? Então, temos as rotas A e D, aqui em vermelho. Vamos dizer que elas pertencem à mesma classe de prefixo. porque dentro da rede, o roteamento para qualquer dessas duas redes será igual, ou seja, vai pertencer à mesma classe. Essa classe será diferente à classe a qual pertencem as rotas C e E, que são iguais. O roteamento é igual, mas é diferente das A e D. Analisando isto, pegamos dados de um provedor de serviços do Uruguai, Antel, uma rede bastante, um tamanho bem considerável, se comparamos com outros autores da rede. Esses dados são antigos, de 2022, que vamos apresentar alguns resultados que tivemos nos anos 2022, para mostrar que, nesse momento, a rede já era bem grande, comparada com outros autores importantes do mercado. Quando fizemos isso, numa análise inicial, vimos que a quantidade de classes era de 254, ou seja, estavam na classe da casa das centenas, para todos os prefixos IPv4. Além disso, quatro classes delas continham mais de 70% da informação, das informações, ou seja, não só a complexidade de ter vários milhões de rotas dentro da rede, e conseguimos reduzi-la a centenas, em vez de milhões, e dentro dessas centenas, havia poucas classes que tinham maior quantidade de rotas. Analisando a informação, também, analisamos a classe que tem mais rotas, que são as que contêm os roteadores, os routers, que aprendem a tabela de roteamento global. E no segundo nível, teremos os routers, que têm as conexões com os IXPs, ou seja, os que são mostrados pela tabela de full route, e os que têm conexão com os IXPs, são os que mais contribuições fazem à rede. Outra coisa interessante, observada, é que se eu tenho dois routers, com o que eu aprendo a tabela de roteamento global, se temos a mesma informação, aprendida por dois provedores, tínhamos um provedor que contribuía com mais rotas. Esse fenômeno estava associado à definição de cone. Não sei se vocês viram o que está definida por CAIDA. O cone está composto pelo sistema autônomo, seus clientes e os clientes e os seus clientes. Quanto mais sistemas autônomos estiverem compreendidos no cone do provedor, mais informações de roteamento me vai dar. Para resumir, dentro de um sistema autônomo, a quantidade de rotas dadas por cada roteador, cada router, dependendo das conexões que tivermos. Aqui no nível superior, temos os provedores que me mostram a full routing table, depois temos as dos IXPs, com peers bilaterais, depois dos peers bilaterais e depois dos clientes. isso pode variar um pouco, mas em geral é assim. Para continuar com o estudo e tentar generalizar, isto, uma coisa que faltou dizer em uma slide anterior, foi que este enfoque do estudo de classes foi feito a partir de um trabalho anterior, apresentado no LACNIC 33, pelo doutor Claudio Risso. E o trabalho dele e da doutora Cristina Meyer, o que eles faziam era, quando reduziam a complexidade, era possível fazer o cálculo dos reflectors da rede, que não é um problema fácil de ser resolvido matematicamente, melhorar a engenharia do tráfego de saída da rede. Então, a ideia deste trabalho que estamos apresentando, basicamente, é generalizar os resultados para qualquer sistema autônomo de qualquer provedor de serviços. Tentando entender se isso acontece para outros provedores de sistemas autônomos, passamos a formar as classes em função dos sistemas autônomos de origem da informação. Neste caso, se eu tenho o sistema autônomo de origem 1 e o sistema de origem 5, considerando os quatro routers do nosso estudo, vemos que os dois, ambos são alcançados pelo router A. Vamos dizer, então, que estão na mesma classe. Se pegamos como exemplo o sistema autônomo 2 e o 6, esses dois sistemas autônomos, a S sob estudo, sob estudo que está sendo estudado, vamos chegar através das classes A, B, C e D. Portanto, vão estar dentro da mesma classe. Esses dois vão estar dentro da mesma classe. Com essa definição, tomamos novamente os dados da Antel e um ano depois nos deu um resultado semelhante, onde tínhamos novamente centenas de classes e a quantidade de sistemas autônomos e poucas classes tinham a maior parte da informação. Então, desses mais de 73 mil sistemas autônomos, tínhamos, reduzíamos o roteamento para eles em 300 classes e 10 delas continham 85% dos sistemas autônomos de origem. A intenção agora é generalizar isto para qualquer sistema autônomo. O problema que temos é que quando fomos pedir informações de roteamento, o resto dos provedores ou outros provedores não nos deram. Então, para continuar o estudo, realizamos um modelo que é o que eu vou apresentar agora sobre como a conexão de um sistema autônomo e com base em informações públicas tentar obter os mesmos resultados. Antes de mostrar o modelo e as informações públicas, vou fazer uma breve revisão. Talvez todos já saibam, mas vou passar rapidamente por isso para mostrar qual é a relação entre os diferentes sistemas autônomos, passando pelos dois mais importantes. A relação entre o cliente e um provedor e entre peers. A relação entre o cliente e o provedor acontece assim. O cliente anuncia ao provedor as suas redes e aos seus clientes, e o provedor propaga esse anúncio a terceiros. O provedor também mostra todas as rotas que tem, embora dêem opções de mostrar o roteamento parcial. A relação entre peers, essas informações que um peer mostra para o outro, não são propagadas para terceiros, fica no sistema autônomo, o seu sistema autônomo e os seus clientes. Levando isso em consideração, vamos ver que informações públicas nós tomamos. As que tomamos foram as fontes do RIPE, de Lighthouse, informação de roteamento pública. Basicamente, são coletados arquivos de formato NRT. Eu convido vocês a analisar, porque eu acho que é muito interessante para todos, onde nós podemos coletar informações de roteamento. Eu estabeleço uma ação BGP contra um coletor Routviews ou RIPRIES, e passo a ele minha informação BGP. Ele vai capturar, então, os updates. Há um tipo de arquivo, que no caso do RIGI-HYPE, é armazenado com o nome B-View. E, basicamente, o que faz, pega durante oito horas os updates e também como é, como está formada a tabela de roteamento. Com essa informação, vamos, então, estudá-la. É importante levar em conta que essas informações são limitadas, têm certas limitações. Se eu quero estudar um sistema autônomo que não está diretamente conectado a um coletor, vou perder certas informações. Por exemplo, as informações dos peers. Como já expliquei, essa informação de um peer não é passada a um terceiro. Então, eu não vou ver, não vou observar este peer, por exemplo. Este estudo será limitado, então, aos sistemas autônomos que tiverem uma conexão com o coletor de RIPRIES ou de Routviews. Para realizar o modelo de interconexão, Para realizar este modelo, vamos pegar os arquivos aos quais eu já me referi. Vamos fazer uma coincidência, um match entre o atributo ASPATH, das rotas que estamos estudando. E, com isso, vamos obter os peers. Os sistemas autônomos adjacentes. Do sistema autônomo sob estudo, sabemos que, bom, esses sistemas são peers. No segundo ponto do modelo, vamos ficar com todos os sistemas autônomos de origem. 73 mil, 74 mil que existem. Vamos pegar os caminhos mais curtos para cada um deles e vamos determinar com qual peer eu vou chegar a esse destino. Aqui, por exemplo, o 6057, o sistema autônomo, 61.594, fica mais perto através do 61.586. Se eu usar o 61.587, o caminho vai ser mais longo. Como terceiro ponto da modelagem desse mecanismo, estamos usando, vamos calcular a quantidade de AS, do AS sob estudo, os ASBRs. É uma caixa preta, né? Bom, eu tenho essa caixa preta, estou investigando qual é o seu roteador, porque eu não recebi nenhuma informação. Não sei que quantidade de routers ele tem. Então, para calcular isso, farei uma conta em função da quantidade de routers. Não, de quantidade de sites que ele diga que tem. Essa informação é dada normalmente pelos provedores de serviço, porque eles querem vender nesses locais. Com o quarto ponto, vou alocar aos diferentes routers da aborda, os peers. Eu determinei, por exemplo, que 61.586 é um peer dos 6057. Agora, devo dizer em que router ele está conectado. E como quinto ponto, quarto ponto, desculpem. Bom, eu com essa informação, que mais adiante eu vou dizer como eu obtenho. com essa alocação dos peers ou diferentes routers, eu vou poder ver por qual router eu chego a cada um das possíveis origens, ou seja, os sistemas autônomos de origem. Com essa informação, eu vou poder fazer, então, o cálculo das classes, como eu mostrei antes. Um pouco da parte mágica. Por qual sistema autônomo, ou seja, como eu aloco os peers aos diferentes routers. Vamos começar por aí. Para isso, faremos uma diferenciação entre os tipos de conexão que o provedor de serviços tem. Temos, por exemplo, conexão com provedores, com IXPs, que nos enviam, que tem uma conexão multilateral, com peers de forma bilateral e com clientes. Com os provedores, quais são os provedores de um sistema autônomo? O sistema autônomo é uma informação que é pública. Essa informação é propagada, visualizada no resto da internet. E há sites como o da CAIDA, que indicam quais são os provedores de um determinado sistema autônomo. Quais são os IXPs aos quais um sistema autônomo está conectado? Isso também é informação pública, porque os IXPs dizem quais são seus membros. Então, isso fica explicitado. Aqui temos um exemplo. Aqui temos um exemplo da página deles. Então, vamos lembrar com essa informação. Vamos lembrar que os provedores e os XPs multilaterais eram os que davam mais rotas. Vamos, então, fazer o upload do nosso modelo. Com essa informação de quem são os provedores do sistema autônomo sob estudo, vamos usar um algoritmo que implica uma aleatoriedade para alocar os diferentes routers. Isso implica também, ou seja, a informação sobre se tem mais uma conexão ou não. Os IXPs multilaterais retiram seu sistema autônomo do S-Path. Eu visualizo como diretamente conectados. Faço algo simples, que é aleatoriamente, eu digo em que router vou ter uma conexão com determinado IXP. Depois, todos os membros desse IXP serão alocados a esse router. Os outros peers têm um peso menor e serão alocados de forma aleatória a cada um dos routers. No cálculo das classes, isso não vai pesar tanto. Como resultados, tivemos que para 2022, fazendo esta análise com as condições apresentadas, tivemos uma quantidade também de quase 200, 192 classes. Esse mecanismo implica aleatorizações, então eu tenho que gerar várias vezes o cálculo e obter o resultado médio. De qualquer maneira, o desvio é bem baixo, o desvio padrão é bem baixo. E se tomamos a quantidade média de classes com mais origens acumuladas, o resultado é que a média para as 10 maiores é de 89%. As 10 classes maiores têm 89% das origens acumuladas. Com o resultado médio para 500 corridas executadas ou execuções. As conclusões. Conseguimos utilizar a informação pública para continuar a nossa análise sem informar as classes para um sistema autônomo. Conseguimos realizar a modelagem de interconexão de um IXP. Com essa informação pública coletada, podemos fazer os cálculos sem ter informação do provedor, que é fornecida pelo provedor. Os resultados foram similares aos anteriores. E como trabalho futuro, vamos continuar ajustando o modelo e começar a fazer este cálculo para outros provedores, para poder ampliar o resultado. Como comentário, também gostaria de dizer uma coisa que eu acho importante. Eu não disse antes. Que esta informação coletada em Raw View, acho muito útil porque... Acho que é importante não só pelo tipo de trabalho, que é um trabalho mais acadêmico, mas também em nível prático, no âmbito prático, em termos práticos, é muito útil ter essa informação, porque nos dá uma história sobre como foi feita a informação, como se criou a informação de roteamento dentro da minha rede. Posso evitar problemas e, além disso, estou colaborando com futuros trabalhos. Então, da minha parte, simplesmente porque sou um usuário, para este trabalho e outros trabalhos também, eu convido vocês a que contribuam com informações a esse tipo de coletores. e, finalmente, gostaria de agradecer ao LACNIC, ao Programa FRIDA, Universidade de Monte Fidel, Universidade da República e a ANTEL, por colaborarem com esse projeto. Qualquer dúvida ou consulta? Alguma pergunta na sala para o nosso apresentador? Quase me matei vindo para o microfone aqui. Eu não tenho uma pergunta, eu já conheci o trabalho, algo que a gente conversou já bastante com o José, eu acho que está muito bom. Eu só queria comentar que o José disse que teve muitas dificuldades para conseguir informações de roteamento, e isso acho que serve para todo mundo, que quando os operadores da região podem contribuir com informações, eles podem contribuir com informações e dados para validar um modelo como isso, vejam a importância, a capacidade de compactar a tabela de BGP, que pode ter uma aproximação como essa. Mas precisamos de mais trabalhos para poder validar melhor. Então, convido todos vocês a fazer doação de dados. De fato, na página do LACNIC, há um pouco de informações sobre como fazer isso para os interessados em fazê-lo. Tomara que vocês possam me mandar também informações sobre as suas tabelas de roteamento. Olha como eu olho para você. Bom, não temos mais perguntas remotas, então, forte aplauso para o nosso apresentador, José. Muito obrigada pela sua excelente apresentação. E estamos terminando. Consideramos...